Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. Que bom que você está aqui comigo hoje. E pra você que acabou de chegar e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Gomes e esse é o Café com Deus Pai no canal Rosa no Desert. Eu sinto muito prazer em saber que você está assistindo, estamos em companhia. Isso é muito bom. Glória a Deus. Nesse sábado incrível, né? Mais um sábado. Deixa eu pôr minha trancinha aqui pra frente. Mais um sábado que o Senhor nos deu. Que coisa maravilhosa. Deus é lindo, Deus é incrível. Só temos motivos para engrandecê-lo, para louvá-lo. E o tema de hoje é Viva Hoje. Viva o hoje. Viva o hoje com a sua família. Viva o hoje com o seu relacionamento com Deus. Viva o hoje. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero fazer aquele pedido pra você. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações pra você ficar por dentro dos conteúdos. Porque tem muita palavra boa. Viu? São vídeos simples, mas a palavra vem do alto. Vem do trono. Amém? Vamos lá, então. Diz assim, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90, 12. O autor desse salmo, Moisés, ele clama ao Senhor, para que ele ensine a valorizar cada momento. Para que nossa vida seja voltada para o centro da vontade do Senhor. Muitas vezes, queremos determinar situações ou até mesmo fases da vida que já não são aquilo que Deus quer para nós. E aí, como está a sua vida? Como estão as nossas vidas? E como estão as nossas vidas, né? Tem que organizar aqui o português. Pensando nisso, eu fico analisando, sabe? Que a gente deixa de viver tanta coisa boa, a gente se preocupa tanto com coisas e deixa as pessoas. E a vida passa tão rápido, tão rápido, né? Eu pensando na situação de um casal amigo nosso. Ontem eu fiquei o dia todo pensativa. No que eu conversei com vocês ontem, pedi oração. Ainda estamos, o pessoal está tentando arrecadar dinheiro. Ficou mais de 17 mil para trazer o corpo do rapaz, né? Que eu falei no vídeo passado. Que ele sofreu um acidente aéreo. E ele está em Roraima e é para trazer para Goiânia. E o traslado do corpo ficou mais de 17 mil. E o pessoal está tentando fazer vaquinha para trazer. E aí eu fico pensando, sabe? Que um rapaz tão jovem saiu para viajar, para conseguir dinheiro. Foi trabalhar no garimpo. E de repente acontece uma coisa dessa e a família fica sem o filho, o primogênito. E aí eu fiquei ontem o dia todo pensativa. Meu Deus, como a vida passa rápido. Como nós não estamos preparados, né? Nós não fomos feitos para morrer. Deus nos fez. O propósito original era para viver eternamente. E isso um dia vai acontecer. A morte vai ser presa. Nós iremos viver na eternidade para sempre. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, o nosso eu espiritual repulsa a morte, a separação. A gente fica muito chocado porque nós não fomos feitos para a morte. Nós somos feitos para a vida. E é por isso que a gente tem essa aversão à morte. E eu fiquei pensando realmente nisso aqui, na brevidade dos nossos dias. Que nós precisamos cuidar da nossa família, tratar as pessoas que estão ao nosso lado bem. Sabe? Como que se fôssemos... A cada vez que a gente for sair, a gente se tratar como se nós não fôssemos voltar. Deixar as picuinhas de lado, deixar todo esse embaraço. E viver intensamente ao lado das pessoas que amamos. Aproveitar cada momento. Eu tenho refletido sobre isso, sabe? E hoje o tema é sobre isso. Viver hoje. Colocar as pessoas. Colocar a importância nas pessoas. Deixar as coisas de lado. Porque muitas vezes nós focamos tanto no granjear, no juntar, juntar, juntar riquezas. E nesse juntar riquezas, a gente esquece o propósito de tudo isso. Se eu estou juntando riqueza, é para dar um bem-estar para a minha família? Por que eu não vivo hoje com a minha família? Por que eu não dou esse bem-estar agora, no presente, enquanto eu estou viva? Nos detalhes, no carinho, nas boas conversas. Ontem, após chegar do trabalho, eu estava tão cansada, tão cansada. E aí, a tardezinha já escurecendo. Meu bem, tirou uma cana do quintal e falou, vamos chupar cana junto? Então, a gente sentou lá no fundo e ficamos até anoitecer. Escureceu e a gente lá, tendo uma conversa legal, um momento bom, nós dois, né? Ainda rolou até um beijinho. Olha que delícia! Isso é muito bom. Isso é viver o momento, viver o hoje. É muito gostoso. Se eu tivesse falado, não, não, meu bem, estou tão cansada e tal, vou deitar ou ia fazer outra coisa, ou ficar na internet. Geralmente, quando a gente está cansada, a gente quer sentar no sofá e mexer no celular, né? Ou ler um livro, eu gosto de ler. Mas se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido um momento muito gostoso com meu esposo. Então, vamos viver hoje, valorizar momentos bons ao lado de quem amamos, porque a vida passa muito rápido. Vamos voltar aqui, olha, alguns de nós estamos presos às glórias do passado, ou talvez estejamos querendo que o Senhor nos impulsione para uma estação que está por vir, pulando a fase atual, porque impacientes resolvemos decidir as coisas do nosso jeito, fora do tempo apropriado. Todavia, devemos reconhecer a soberania de Deus e entender que existe um tempo certo para todas as coisas, né? Então, Deus tem um tempo para tudo. Deus não dorme nem cochila. Ele fala conosco em todos os momentos e nos instrui conforme a sua vontade. Precisamos estar atentos, abrir os ouvidos espirituais para ouvir de fato aquilo que Ele tem para falar a cada um de nós. Escute o que Ele tem a lhe dizer e siga a direção dada por Ele. Assim como o carro tem um espelho retrovisor muito menor do que o para-brisa, viva o hoje em Deus, com o passado como referência de experiências adquiridas e o futuro como norte a seguir. Eu sempre gosto de pensar nisso, que o retrovisor do carro é menor, jogando isso para a nossa vida, é que não é para a gente ficar focado no passado, é para a gente dar uma olhadinha. Mas o nosso alvo é para frente, o nosso alvo é Jesus. É claro que você não poderá apagar o seu passado, mas poderá aprender com Ele, dar um novo significado à sua história e, em Deus, alinhar a sua vida, alinhar a sua vontade com a vontade do Pai. Seu futuro está guardado nas mãos dEle e Ele tem planos para você. Peça a sabedoria do alto e viva a estação que Ele lhe deu. Viva seu presente. Então, vamos viver o agora com Jesus. Não é como o mundo diz, né, o Carpe Diem, né? Eu acho que é isso mesmo, o Carpe Diem viveu agora sem pensar nas consequências, né? Não, nós não vivemos isso. Nós vivemos o hoje com Jesus com o pé no chão. Olhando para o para-brisa, né? Olhando para frente, tá? Nós temos um alvo, temos Jesus no nosso coração. A nossa frase de hoje é Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Oh, glória a Deus, eu quero chegar no céu, encontrar com o meu Jesus, encontrar com o meu Cristo e abraçá-Lo, né? E dizer muito obrigada. Obrigada por me permitir fazer parte dessa família. Deus é incrível. Deus é incrível. A nossa palavra-chave é sabedoria. E a nossa leitura está em Salmos 88 hoje, tá? Salmos 88. Quando você terminar de ver esse vídeo, você vai ler o Salmo 88. Eu creio que não vai dar para a gente ler agora, porque eu acho que ele é grandinho. Então, eles são 18 capítulos, 18 versículos. Então, faça essa leitura no seu particular com o Senhor. Hoje eu não vou me demorar muito no vídeo. Já vamos orar, engrandecer ao Senhor e você faça essa leitura. Amém? Espero que você tenha sido abençoado nesse vídeo de hoje. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa manhã. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me dá. Destaque mais uma vez, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada pelo dom da vida. Eu acordei hoje com todo o meu corpo funcionando normal. Eu acordei podendo enxergar e ouvi o cantar dos pássaros. Meu Deus, muito obrigada porque eu posso respirar. Senhor, obrigada pelos nossos amigos que estão saudáveis. E obrigada por aqueles que estão passando por momentos de perda, Senhor, como a nossa amiga. Peço a Ti que venha consolar esses corações, Pai. Muitos estão nos leitos de hospitais hoje. Muitos, muitos mesmo estão, Senhor, organizando para enterrar seus entes queridos. Mas nós estamos aqui, Senhor. Podendo, Senhor, estar nesse momento contigo, juntamente com os nossos amigos. E eu só tenho motivos para te engrandecer. Só tenho motivos para te exaltar. E peço a Ti sabedoria. Dá-nos sabedoria para viver, Senhor, o presente com a nossa família, Pai. A viver o presente no nosso relacionamento contigo, meu Deus. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria para cada família aqui representada assistindo esse vídeo. E não importa a situação que nós possamos lembrar. Que maior é o Senhor que está conosco. Do que o que está no mundo. Que nós possamos nos encher da Tua presença. Que nós possamos estreitar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Queremos ouvir a Sua voz, Pai. A cada dia, Senhor. Queremos ouvir a Sua voz como Davi. Pela manhã eu buscarei os Teus conselhos. Que nós possamos ter esse costume. De buscar o Teu conselho pela manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, obrigada. Muito obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. No versículo 2 do Salmo 88, diz assim, ó. Chegue a Tua presença, a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Que nossa oração possa chegar ao trono da graça nesse dia. E agora eu vou ler o meu Salmo. O Salmo 88. Eu espero que você também leia, tá? Então tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Que o Seu sábado seja cheio da graça e da virtude. E até amanhã, com mais um Café com Deus, Pai. Deus te abençoe.